Olá, neste vídeo iremos calcular a transformada de Laplace de algumas funções, não só utilizando a definição em si da transformada, mas também utilizando algumas de suas propriedades. Em primeiro lugar, vamos calcular as transformadas de potências inteiras de x, x elevado a n, em que n é 0, 1, 2 e assim por diante. Começando pela transformada de x elevado a 0, transformada da unidade. De acordo com a definição, a transformada de Laplace de qualquer função corresponde a essa função, vezes a exponencial de menos sx e integrada em x de 0 até infinito. Temos aí, portanto, basicamente a integral da exponencial de menos sx, cuja primitiva é essa daqui, a exponencial com o fator 1 sobre menos s, e a gente vai levar isso de 0 até infinito. Lembrando que s, a variável conjugada, é totalmente independente da variável x. Portanto, para efeitos dessa integral, você pode tratá-la como uma constante. Daí, então, o fator 1 sobre menos s. Temos, então, o fator menos 1 sobre s e a exponencial avaliada em x tendendo a mais infinito, menos a exponencial avaliada em x igual a 0. A exponencial de 0 é igual a 1. Portanto, temos isso daqui e o destino desta expressão vai depender deste limite, o que acontece com essa exponencial quando x tende a infinito. Uma possibilidade é fazer s igual a 0. No entanto, s é uma variável, não queremos fixá-la. Então, vamos descartar esse caso. Uma outra possibilidade é termos s menor do que 0. O que podemos escrever desta maneira? S equivale a menos módulo de s. Com isso, a transformada de 1 corresponde a isso daqui. Temos, então, o limite de uma exponencial de um número positivo vezes x. Essa exponencial tem esse comportamento. Quando x tende a infinito, ela também tende a infinito. Portanto, temos aí a expressão como um todo divergindo. Então, nesse caso, não vai nos interessar. A terceira e última possibilidade é termos s maior do que 0. Podemos escrever desta forma. S é igual ao próprio módulo. Com isso, a expressão da transformada da identidade tem esta forma. E temos ali, então, o limite de uma exponencial de um número negativo vezes x com x tendendo a infinito. Essa exponencial tem esse comportamento. À medida que x tende a infinito, a exponencial tende a 0. Portanto, esse primeiro termo se anula e o que resta é o segundo termo, 1 sobre s. Essa é, portanto, a transformada da identidade. Desde que s maior do que 0. É comum nós fazermos, no cálculo de transformada de Laplace, esse tipo de restrição, a variável s. Não vamos nos preocupar muito aqui nos exemplos posteriores, mas sempre tenha em mente que a transformada terá esse tipo de restrição por trás dela, dependendo do caso. Essas restrições são necessárias para que a integral que define a transformada de Laplace esteja bem definida, seja uma função de s. nós podemos calcular a transformada de potências superiores de x, além de 0, usando simplesmente a definição da transformada de Laplace. No entanto, vamos usar aqui uma propriedade da transformada de Laplace que nos permite escrever a transformada de x elevado a n mais 1 em termos da transformada de x elevado a n. Desta forma, a transformada de x elevado a n mais 1 corresponde a menos a derivada em relação a s da transformada de x elevado a n. Vamos demonstrar isso a seguir. De acordo com a definição, a transformada de x elevado a n n corresponde a x n vezes a exponencial de menos sx integrado em x de 0 até infinito. Bom, se nós derivarmos esta expressão em relação a s, temos isto aqui, a derivada em relação a s nesta integral em x. Como s e x são variáveis independentes, podemos trocar a ordem dessas operações. Aqui estamos integrando primeiro em x e depois derivando em relação a s. Podemos então trocar esta ordem e derivar primeiro em relação a s e aí integrar em relação a x. Ou seja, corresponde a integrar a derivada em relação a s do integrando da integral original. No entanto, a derivada parcial em relação a s só vai incidir sobre funções de s. Portanto, podemos escrever isso daqui. Ela só vai realmente atuar sobre a exponencial de menos sx. Derivando então, para efeito desta derivada, uma derivada em relação a s, tratamos o x como constante. Portanto, ao derivarmos, ganhamos um fator menos x. O fator menos pode ser colocado para fora da integral e temos ali o produto de x n com x. Resulta então nisso daqui. Menos a integral de x elevado a n mais 1 vezes a exponencial de menos sx. Porém, isso corresponde a menos a transformada de x elevado a n mais 1. Temos então aí demonstrado essa relação. A transformada de x elevado a n mais 1 corresponde a menos a derivada em relação a s da transformada de x elevado a n. De posse então dessa propriedade, podemos lançar mão do que já sabemos sobre a transformada da identidade, a transformada de x elevado a 0, para podermos calcular as transformadas de potências superiores de x. Por exemplo, fazendo n igual a 0, do lado esquerdo da relação, temos aqui a transformada de x. E do lado direito, menos a derivada em relação a s da transformada de x elevado a 0, que nós já conhecemos. é 1 sobre s. Ao derivarmos isso aqui, obtemos 1 sobre s ao quadrado. Portanto, a transformada de x é 1 sobre s ao quadrado. De modo análogo, fazendo n igual a 1, temos aí a transformada de x ao quadrado. Ela vai poder ser escrita como menos a derivada em relação a s da transformada de x. Já acabamos de calcular a transformada de x, é 1 sobre s2. Podemos, de maneira mais conveniente, escrever assim, s elevado a menos 2. Derivando essa potência de s, obtemos ali um fator menos 2 e uma potência menos 3. Portanto, a transformada de x ao quadrado corresponde a isso aqui, 2 sobre s ao cubo. Vamos fazer só mais duas potências aqui e depois a gente pode generalizar para um n qualquer. Fazendo n igual a 2, temos aí a transformada de x ao cubo, que deve corresponder a menos derivada em relação a s da transformada de x ao quadrado. Como calculamos anteriormente, essa transformada de x ao quadrado é isso aqui, 2 sobre s ao cubo, que vamos escrever assim, 2 vezes s menos 3. Ao derivarmos em relação a s, obtemos um fator menos 3 e a potência decresce em uma unidade, gerando aí então um s elevado menos 4. Temos, portanto, o que equivale a 3 fatorial sobre s à quarta. Para n igual a 3, temos a transformada de x à quarta, que corresponde então a menos a derivada em relação a s da transformada de x ao cubo. Portanto, transformada disso aqui, ao derivarmos em relação a s, obtemos um fator menos 4. Observe que por força dessa derivação, sempre obtemos um fator negativo, mas esse sinal negativo se combina com o sinal negativo da expressão da propriedade. Então, portanto, sempre temos um sinal positivo, efetivo. Nesse caso aí então, 4 vezes o 3 fatorial, que já estava lá, vezes um s elevado a menos 5. O resultado aí é 4 fatorial sobre s elevado a 5. Já podemos observar em todas as transformadas que calculamos de potências crescentes de x até aqui, até pelo menos a x elevado à quarta, um certo padrão. Consegue perceber qual seria esse padrão? A transformada de x elevado a n corresponde a n fatorial sobre s elevado a n mais 1, em que n pode ser 0, 1, 2 e assim por diante. O caso 0 também está incluído. Observe que tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial são iguais a 1. Portanto, essa expressão aí abrange todos os casos a partir de n igual a 0. Vamos a seguir calcular a transformada de funções da forma exponencial de uma constante λ vezes x. Novamente, de acordo com a definição, a transformada de Laplace da exponencial de λx corresponde a esta função vezes a exponencial de menos sx, integrado em x de 0 até infinito. No entanto, podemos combinar as exponenciais dessa forma, em que eu escrevi a exponencial da soma dos expoentes desta forma, colocando ali em evidência o sinal de menos, pelo seguinte motivo. Se você recordar da transformada da identidade, ela corresponde a essa integral aqui, onde eu estou destacando ali a variável conjugada a s. E o resultado dessa integral é 1 sobre s. Portanto, para fazermos a transformada da exponencial de λx, temos essa integral aqui de cima e ela corresponde a 1 sobre s menos λ. veja que é só uma questão de trocar s por s menos λ. Cabe aqui uma observação. Essa expressão da transformada da exponencial de λx também pode ser aproveitada para calcularmos a transformada de uma função do tipo a elevado a kx, em que a e k são constantes. Por causa do seguinte, podemos escrever um a elevado a kx na forma de uma exponencial de uma constante λ vezes x. Se calcularmos aqui o logaritmo de cada membro dessa equação, temos isso aqui. Porém, do lado esquerdo, temos kx vezes o logaritmo de a. E do lado direito, o logaritmo da exponencial de λx é simplesmente λ vezes x. Como essa expressão tem que ser válida para qualquer valor de x, temos então que λ deve ser igual a k vezes o logaritmo de a. Ou seja, a elevado a kx equivale à exponencial de k vezes o logaritmo de a vezes x. Portanto, a transformada de a elevado a kx é a transformada na exponencial de k vezes o logaritmo de a vezes x. O k vezes o logaritmo de a ali corresponde ao nosso λ. E o resultado disso é simplesmente isso aqui. Temos então as transformadas de funções dessa forma e incluídas, vamos dizer assim, no caso da transformada da exponencial de λ vezes x. Uma propriedade importante da transformada de Laplace é a linearidade, que significa o seguinte, a transformada de uma combinação linear de funções corresponde à combinação linear das respectivas transformadas dessas funções. E isso daí é uma decorrência direta do fato da transformada de Laplace ser, na verdade, uma integral. A transformada de uma combinação, que aqui damos como exemplo a combinação de duas funções, mas na verdade a ideia se estende a mais funções. Mas a transformada de uma combinação de duas funções, f1 e f2, ou seja, um c1f1 mais um c2f2, de acordo com a definição da transformada, corresponde a pegarmos esta combinação, multiplicarmos ela pela exponencial de menos sx e em seguida integrarmos isso aí em x de zero até infinito. No entanto, temos aí a integral de uma soma que pode ser escrita como a soma de duas integrais. E agora, em cada uma daquelas integrais, temos uma constante. Cada uma delas pode ser colocada para fora da respectiva integral. E o que sobra, portanto, equivale à combinação linear das transformadas de f1 e f2. Portanto, a linearidade da transformada de Laplace é uma decorrência direta da linearidade da integral. É oportuno lembrar, então, que a transformada de um produto de funções f1 vezes f2 e o produto da transformada de f1 pela transformada de f2 são coisas diferentes. Isso porque a integral do produto de f1 e f2 é diferente, em geral, do produto da integral de f1 pela integral de f2. Podemos lançar mão da linearidade para avaliarmos a transformada de Laplace das funções hiperbólicas básicas cosseno hiperbólico de u e seno hiperbólico de u. Isso porque o cosseno hiperbólico de u corresponde a esta combinação de exponenciais reais, mais especificamente meio da exponencial de u mais a exponencial de menos u. E, por sua vez, o seno hiperbólico corresponde a esta combinação, meio da exponencial de u menos a exponencial de menos u. Podemos usar a linearidade combinado com esta transformada aqui da exponencial de λ vezes x para avaliarmos as transformadas dessas funções hiperbólicas. Por exemplo, a transformada do cosseno hiperbólico de ω vezes x, em que ω é uma constante, corresponde a isto aqui. O fator meio pode ser colocado para fora da transformada. E a transformada de uma soma de funções corresponde à soma das respectivas transformadas. Temos, então, isto aqui. E, usando a expressão da transformada da exponencial de λ vezes x, temos isto aqui. Fazemos aqui na primeira parcela λ igual a ω e, na segunda parcela, λ igual a menos ω. Temos, então, isto daí. Podemos colocar em um denominador comum, que é o produto dos denominadores. O numerador assume aquela forma ali. aqui. Temos o cancelamento dessas parcelas em ω e o que sobra é isto aqui, no numerador 2s e, no denominador, um produto notável. No caso, s² menos ω². Portanto, a transformada do cosseno hiperbólico de ωx corresponde a isto daqui. Podemos aplicar procedimento semelhante para avaliarmos a transformada de Laplace do seno hiperbólico de ωx. O seno hiperbólico corresponde a esta combinação das exponenciais. Novamente, pela linearidade, o fator 1 meio pode ser escrito fora da transformada. Temos ali a transformada da diferença de duas funções que pode ser escrita como a diferença das transformadas. Então, temos isto aqui. E, agora, de acordo com a expressão da transformada da exponencial de λ vezes x, temos isto aqui, fazendo λ igual a ω na primeira parcela e λ igual a menos ω na segunda parcela. E, a partir daqui, é só uma questão de manipular, reduzir ao mesmo denominador. Temos isto aqui, novamente, o produto dos dois denominadores, no numerador aquilo ali. Temos, então, esta expressão aqui, para a transformada do seno hiperbólico de ω vezes x. As funções trigonométricas cosseno de u e seno de u podem também ser tratadas do mesmo jeito. Vimos em outro vídeo que essas funções podem ser escritas em termos exponenciais, porém exponenciais de números imaginários. O cosseno, no caso, tem esta forma e o seno tem esta forma. Vimos isto aí no vídeo em que falamos de fórmula de Euler. Então, novamente, temos aqui a combinação linear de exponenciais. A transformada de um cosseno de ωx poderia, em termos de exponenciais, ser escrita desta forma. Novamente, de acordo com a linearidade, o fator 1,5 pode ser colocado para fora da transformada e a transformada de uma soma de funções é a soma das transformadas. Então, temos a soma das transformadas destas exponenciais. Olhando, então, para a expressão da transformada da exponencial de λ vezes x, fazendo λ igual a iω na primeira parcela e λ igual a menos iω na segunda parcela, obtemos isto aqui. Então, colocando num denominador comum, produto dos denominadores, temos isto daí com aqueles numeradores e, após simplificações, temos isto daqui. Lembrando ainda que i² corresponde, por definição, a menos 1, obtemos isto aqui. Esta, então, é a forma da transformada do cosseno de ω vezes x. A transformada do seno de ωx é obtida de modo semelhante. Podemos escrever o seno em termos de exponenciais imaginárias assim. E, de acordo com a linearidade, temos isto daí. O fator 1 sobre 2i fica ali fora. E temos agora a diferença entre as mesmas transformadas que apareceram no caso do cosseno. só que agora temos a diferença entre elas. Então, portanto, reduzindo ao mesmo denominador, que é o produto das duas, obtemos isto daqui e, finalmente, isto daqui após simplificações. Portanto, esta é a expressão da transformada de Laplace do seno de ω vezes x. Resumindo, então, neste vídeo, nós calculamos as transformadas deste kit básico de funções, que são as funções que nós vamos usar aqui no nosso curso. A transformada de potências inteiras de x, que corresponde a isto aqui. n fatorial sobre sn mais 1. Isto aí vale para n igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Calculamos também a transformada de funções exponenciais de λ vezes x, que correspondem a isto aqui, 1 sobre s menos λ. Calculamos a transformada das funções hiperbólicas, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. E também das trigonométricas, cosseno trigonométrico e seno trigonométrico. Observe a semelhança que existe entre estas transformadas, das hiperbólicas e das trigonométricas. As hiperbólicas ambas têm o mesmo denominador, s² menos ω². As trigonométricas também têm o mesmo denominador, s² mais ω². A diferença ali de um sinal das hiperbólicas para trigonométricas. Os cossenos têm o mesmo numerador, s, tanto hiperbólico quanto trigonométrico. E os senos, tanto hiperbólico quanto trigonométrico, também têm o mesmo numerador, que no caso é ω. Este pequeno universo de transformadas é o que vamos utilizar aqui no nosso curso. Em outro vídeo mostraremos mais propriedades da transformada de Laplace. Até lá! E aí 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 E aí